A Bíblia diz que o diabo foi precipitado na terra, estou com a minha Bíblia aqui. Em Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 7, o capítulo 7, narra a primeira grande guerra que aconteceu, a primeira grande batalha. Podem acompanhar? Podem acompanhar? Olha aí. A sua Bíblia, Apocalipse 12, 7. E diz assim. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Ou seja, Miguel venceu. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Marcangelo e Miguel derrubou o diabo, a antiga serpente, o dragão, a trindade satânica, que é Satanás, o diabo, e Lúcifer. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. O diabo não está no inferno. Ele foi precipitado na terra. Os demônios não estão no inferno. Eles estão na terra. O inferno é na terra. Está entendendo? Porque tem droga. Está entendendo porque tem magia negra. Está entendendo porque tem tanto crime. Está entendendo porque tem tanta maldade. Porque o bicho ruim, com os seus anjos maus, estão na terra. E foi precipitado na terra o diabo, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, ufa, agora é chegada a salvação. Jesus. A força do Espírito Santo. E o reino do nosso Deus, o reino do céu, chegou na terra. E o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado. O qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então não é só o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, o sangue de Jesus tem poder se eu der testemunho. Só o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. Que mecam do cordeiro. Só o sangue do cordeiro.